Está feita agora a leitura da ata da reunião anterior. O deputado Leleco Pimentel vai fazer a leitura da ata. Vamos acompanhar. Nessa reunião hoje, então, só relembrando, estão três vetos parciais do governador a proposições aprovadas aqui na Assembleia. Um deles com relação à previdência de servidores e dois relacionados às leis orçamentárias, o PPAG e também o orçamento desse ano. Vamos acompanhar. Vou precisar de óculos, tem óculos aqui. Saudação de bom dia a todas e todos no plenário da Assembleia. Ata da 13ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária e 20ª Legislatura, em 17 de abril de 2024, sob a presidência da deputada Leninha. Às 14h09, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião, não comparecem os deputados. O deputado Leleco Pimentel, 2º secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Elismar Prado, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios. Nesse passo, suscita a questão de ordem à deputada Bela Gonçalves, solicitando o encerramento da reunião por falta de coro. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada e para a especial, também de amanhã, às 19h, nos termos de edital de convocação. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Destacar aqui a visita dos alunos do primeiro ano do ensino médio, Escola Estadual Itália, Cautiero Franco Ribeirão das Neves. Sejam bem-vindos, viu? Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, deputado Leleco, a palavra. Deputado Mauro Tramonte, alegria de tê-lo aqui, também presidindo esta sessão. No entanto, por ausência dos deputados, peço o encerramento de plano. Regimental. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser já publicada. E para a reunião especial também de hoje, às 19 horas, destinado a homenagear o Grande Oriente de Minas Gerais pelos 80 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Deputado Mauro Tramonte encerrou, então, a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira aqui no plenário.